Em julho é comemorado o mês das mulheres negras. No Brasil, a data é considerada um marco para reiterar a história de resistência e luta dessas mulheres. E as mulheres negras fazem parte de um dos grupos de empreendedores mais afetados pela pandemia. Dificuldade em conseguir crédito e para se adaptar ao mercado virtual foram os principais problemas enfrentados. Apesar disso, elas mostram que desistir não é uma opção. A baiomi é um tipo de boneca toda feita de amarração. Conta a história que a técnica foi criada por mães africanas que eram transportadas para o Brasil em navios negreiros. Elas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles faziam as bonequinhas usadas para calentar os filhos durante a travessia. Mais de 500 anos depois foi esse acalanto que a Marcela buscou nas abaiomis. Ela começou a fazer bonecas para si mesma e para dar de presente para amigos. Muita gente ficou interessada e ela viu nisso uma oportunidade de negócio. Em 2016 nascia a marca Dandarinhas. Participava de muita feira e aí fui difundindo, difundindo. Então, hoje muita gente conhece. Tem gente que fala, nossa, eu vi uma Dandarinha lá em São Paulo. Não é Dandarinha, é baiomi. Virou tipo assim o codinômio. E virou um sinônimo. Marcela precisou voltar a trabalhar em outro lugar e o esforço para manter a empresa funcionando tem que ser ainda maior. Hoje ela tenta conseguir um financiamento para acelerar o negócio. Enquanto as políticas públicas não pegam as nossas questões, o valor cultural que a gente tem, a gente não consegue avançar. A gente sempre trava em algum lugar. Sempre trava. O sistema sempre trava a gente de alguma forma. E aí a gente tem que, mais uma vez, ainda ser essa que destrava o sistema. Pequenos negócios liderados por mulheres negras representam um grupo entre as empresas que ficaram mais tempo com atividade interrompida. Eles são os que tiveram maior dificuldade de funcionar de forma virtual. E elas são, entre os empreendedores, o grupo que mais teve crédito negado durante a pandemia. Coincidência? Não. Resultado de uma série de violências que tornam a trajetória da mulher negra no empreendedorismo mais difícil que a de outros grupos. As mulheres negras são as que recebem os salários mais baixos no país, atrás de mulheres brancas, homens negros e homens brancos. Mas, muitas vezes, são elas o arrimo de família. 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, 55% deles por mulheres negras e 63% dessas famílias estão abaixo da linha da pobreza. Nestas condições de negativa de oportunidades e necessidade de renda, empreender é a saída encontrada. O número de mulheres que empreendem, negras que empreendem, eu acho que é o protagonismo se contrapondo ao preconceito. Por quê? Elas têm uma dificuldade, até por conta do que a gente vê de racismo estrutural, de conseguir uma colocação adequada. Mas, por outro lado, essas mulheres são chefes de família. Essas mulheres, às vezes, têm formação, têm sonhos. E o que elas fazem? Elas vão viabilizar os seus sonhos ou sustentar as suas famílias usando qual via? O empreendedorismo. Nandara era estagiária quando teve um insight de negócio. O ano era 2015 e a motivação era a própria história. Ela estava em transição capilar, que é quando a mulher começa a assumir o cabelo natural, sem química, e sentia falta de produtos valorizando a estética negra. E aí eu tive a ideia de fazer camisetas com dizeres de empoderamento. Então, utilizei ali o limite no cartão de crédito, universitário, para poder fazer as camisetas. Cerca de um ano e meio depois, deu tão certo que a gente começou um salão. E aí foi ampliando, ampliando até hoje onde nós estávamos. Hoje, Dandara tem duas empresas, um salão de beleza e uma escola de cursos especializados em estética negra. A pandemia trouxe grandes prejuízos. Ela reduziu o número de pessoas empregadas. Teve que abrir mais uma unidade do salão para conseguir atender o mesmo número de clientes, cumprindo as regras de distanciamento. E agora está criando uma plataforma para que os cursos sejam virtuais. Mas o mais difícil não foi isso. A pandemia e a questão econômica do país, ela escancarou uma naturalização de onde as pessoas achavam que a gente devia estar, nós negros. Eu senti isso no meu negócio, eu senti como que era natural que isso acabasse, porque aquela ascensão, aquele crescimento era algo que fugia do que esperado e até de uma naturalização do lugar que a gente deveria estar. Eu sou uma intelectualidade negra. Eu sou o resultado de uma ancestralidade que foi aviltada socialmente, historicamente, durante quatro séculos. E ainda assim, eu, com a minha intelectualidade, com a minha inteligência, com a minha produtividade, com a minha criatividade, com a minha cultura, conseguir construir um projeto, uma empresa, uma sociedade, caminhos, uma família próspera. De motorista para empreendedora de uma empresa de tecnologia. E a Mana criou o aplicativo Para Elas Mobilidade, que funciona na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Só mulheres podem ser motoristas e passageiras. O negócio começava a crescer quando veio a pandemia e a empresária viu sua força de trabalho diminuir, já que muitas mulheres tiveram que ficar em casa para cuidar dos filhos. O Para Elas chegou a ficar sem funcionar por um tempo. E a Mana aproveitou para reformular o app. E agora a empresa tem sido reconhecida como promissora e recebido atenção de várias instituições. Após uma seleção entre mais de 450 empresas, fomos selecionadas para o School Business Future of Females da Universidade de Cambridge. Então, até o final do ano, eu vou estar bem imersa nesse universo para poder trazer todas as informações possíveis para as mulheres. Porque a gente não quer ser realmente, literalmente, só um aplicativo. A gente precisa ter um aplicativo, uma plataforma humanizada. Esse tipo de iniciativa é uma das formas de fortalecer os negócios de mulheres negras. O que fica claro é que são necessários esforços coordenados para que as oportunidades, finalmente, sejam igualitárias. Eu acredito numa falta de esforço intencional e coordenado para resolver essas questões. É como se a gente acreditasse que essas questões se resolvem espontaneamente. E isso não é verdade. Os dados estão aí mostrando isso. Perceber onde a gente consegue chegar, imagina. Há sete anos atrás, eu estava ali usando o limite no cartão de crédito para começar camisetas. E hoje eu sento com os representantes de Natura, Unilever e todas essas empresas para discutir os objetivos da ONU até 2030, como que a gente pode fazer isso dentro das nossas empresas. De igual para igual. Então, é uma coisa bem maravilhosa. Vamos nos dar as mãos porque aí cresceremos todas juntas. Então, compre do pequeno, compre de uma mulher e se o produto da mulher negra te agrada, compra dessa mulher negra também. E aí